Música Estamos aqui agora, é uma missão, estamos aqui no carro chegando no Walmart Porque temos um objetivo único em mente hoje, mano, Igor O menino não vai entrar pro mundo do YouTube literalmente hoje, né? É, hoje As pessoas estão vendo esse vídeo Já tem um vídeo dele sobre você E agora que ele vai começar, ele não pode começar tranquilinho, né? Nossa, pera aí Que monstro Preto fosco Com certeza não já teremos, né? Mas voltando ao assunto aqui, o Akino hoje ele vai lançar o canal dele, entendeu? No YouTube O cara tá sempre trolando a gente, não sei o quê E ele nunca é trollado, ou raramente Só que hoje é o dia que a gente vai trolar a coisa que ele mais ama nesse mundo Exatamente, o bebezinho dele, a porta na ameira dele, pra quem não sabe Que é o Shododder É o Shododder Uma tendência aí que tá rolando no YouTube Que é jogar balde de alguma coisa em cima das pessoas Seja de lá, sei lá o que for Sim, o nosso amigo já jogou balde de ovo O vírus já jogou gelatina Então a gente tá fazendo bastante coisa, mano A gente quis ser diferente Jugar um negócio enorme de chocolate em cima do da Panamia Nossa, amiguinho Fica com gostinho doce, bacana Fica, ó, é que ela já é branca O marromzinho de chocolate vai ficar linda, né? A gente vai organizar tudo isso, mas pra isso a gente vai começar mais o vlog Com certeza Então, e aí, niggos tranquilos, sejam bem-vindos Aperto da Neagle House Ó, o carro do Frague Hoje eu dou aqui no... Vem que ele vai ser o meu, né? Mas e eu sou o Neox e tamo aqui... Já falou que é o Eagle? Já Já? Ah, tá, então eu sou o Neox mesmo, né? Não, acho que eu também não falei que eu sou o Eagle Então você é quem? Eu sou o Eagle, pessoal E eu sou o Neox e tamo aqui hoje no carro do... Deixa bem claro que é Eagle A gente tem gente que não sabe ainda que meu nome é Eagle Acho que eu sou Eagle Ah, tá, ele é o Eagle Alguém em inglês Isso tá aparecendo nosso Instagram aqui na tela Já segue também o Instagram, aproveita, entendeu? Mas antes de começar essa missão, antes de não mais pegar as coisas Vamos ficar aqui no Sauna Móvel Uma sauna Dá um calor, né? Caralho Se inscreve no canal pra se tornar o Niggos Porque é vídeo novo todo dia aqui nesse canal E já estoura também o like aqui embaixo pra dar aquele apoio Pra falar o seguinte Como vocês viram, a gente começou mais um vlog Não teve a roleta Aí tem que comentar Mas nem todo dia dá pra fazer a roleta, pessoal Só que hoje a gente pode considerar que não foi uma roleta Mas teve um jeito de acordar todo mundo da casa, literalmente Todo mundo não, porque eu acordo cedo e eu não fui pego, entendeu? Eu tô desde nove horas acordado Eu fui pego O Bambam chegou em casa do nada Um dia normal na nossa casa, ele não tinha combinado nada Do nada eu acordo com o Bambam acordando a gente Ele acordou todo mundo da casa Vocês acharam que eu ia vir acordar vocês, né? Acharam que era molezinha, passar pela casa de vocês E não invadir a casa de vocês, né? Que dia Esse deu sorte Deu sorte Acordar ele agora, deu sorte Acorda, filho da mão Acorda, chocadoria final A chocadoria final A chocadoria final Acho que ia ter moleza nos caras Guarda, hora de trabalhar, grava vídeo Vai meu filho, eu vou começar de baita Bom, vocês viram aí como foi do nada, mais um dia normal como eu falei Sim, o bodybuilder chegar na sua casa, te acordar, tal, coisa super comum Eu dormindo do nada, apareceu um bambam dentro do meu quarto Mas beleza, aí a gente já tá correndo aqui antes que eu aqui não chegue em casa Porque ele chega normalmente depois do almoço, lá pras 3, 4 da tarde Ele fica aqui na escolinha dele, depois almoçar e chega lá em casa Então a gente vai correr agora pra comprar todos os materiais que a gente vai precisar Pra fazer esse balde de chocolate e jogar no carro dele Leite gorduroso ou leite sem gordura pra jogar no carro? O que você acha? Leite mais barato É, todos são o mesmo preço que tudo indica aqui, não? 3,75, 3,75, 2,25 reais do galá no menor Então vai ser o leitezinho padrão pra poder misturar com o chocolatão e fazer um achocolatado gigante 2% de gordura? Acho que esse é o ideal pro carro, que vai ficar bom Desculpa de gordura? Sim Maravilha Em quantos galões? Acho que uns 4 Matemática normal são 4, 4 vezes 8, 8 vezes 4, 16, 32 Mas na matemática do YouTube 98, que é dando pra 100 Ah, pra cá Entendi, tá ótimo Maravilhoso Nosso leite pra fazer o chocolate, agora a gente precisa do chocolate Tem 2? Vamos levar os 2, é isso mesmo Pô, ferro, acho que é pouco, mano, vai ser muito leite Pega o da marca falsa ali embaixo também Tem isso aqui também, ó Isso aqui também é É, pra ficar crocante o cara Oi? Que é madeleon sundae, né? Não é jogar chocolate, é um sundae de panameira Pode dar um grito de mais alto, aleatório? Bem alto Aleatório! Ah, tá, ok Vamos fazer um chocolate grande E jogar em nosso amigo Oh, ok A mulher gostou da ideia, mano, viu? É uma ideia boa jogar chocolate no carro dos amigos Português, você pode dizer? Você pode provar? Uma português? Não, eu não tenho Eu posso te dizer uma Yeah, beer Yeah Oh, obrigado Obrigado A mulher chamou Ela é muito simpática, mano Ela chamou a gente de volta e falou Oh, lá do outro corredor Ela lembrou uma palavra, mano Obrigado Obrigado, isso aí Chegou o momento histórico nessa casa Eu tô entendendo o que tá acontecendo ali? Eu tô entendendo, mano O cara vai começar a missão de tentar Que eu acho que ele não vai conseguir Redigatar a sua GoPro Mas não é um cara normal Você tá vendo como ele tá? Você vai também, Achou? O cara pulou de boné e tudo Ele já tá me livrando Porque eu já comi ele, entendeu? Cheguei aqui só pra mostrar o seu visual mesmo, Arthur Visual? Não, tu vai ficar aqui comigo Porque olha só Um tem que ficar responsável pela corda Mexer essa corda é sério, galera Se eu mexer essa corda É porque deu problema Você tem que puxar o mais rápido possível Isso é uma corda de segurança Vamos puxar, o que acontece? Morreu! Foi testado lá em cima Na piscina? Fora d'água E eu vim testando Ah, fora d'água Ah, entendi E ele não testou Foi testado fora d'água Fora d'água Crianças não me sentem sem casa É, por favor Isso aqui engata Ah, ok Eu quero tudo isso pra uma GoPro, mano Ele merece vídeo de qualidade E é isso Como eu falei pra vocês Quando você vier com o seu canal A gente vai poder, entendeu? Já posso dizer que o ar daí é meio bosta, tá? A experiência é pra lá, Pri? Eu sei, eu já testei Eu vou dar uma nadadinha aí Eu testei, Alisson Vou ser sincero, mano Que eu tô tenso com isso aqui Eu tô bem tenso Respirei seis horas esse ar ali, mano Comprimido E não é melhorar, não, mano Porque ela é meio tonto Vai ter que dar uma falta de ar, mano Sei lá Você tem noção que isso daqui É uma coisa verdadeira Tá correndo o risco de vida do Arthur, mano O risco de vida Faca, mano Tá Da hora, né? É Agora é hora, galera Agora é a hora Tu, ela tá por essa área aqui, ó Tá aqui, ó Essa área aqui, ó Essa área aqui, ó Ela tá no lago aí Ela tá pelo lago Faltaria saber os sinais Vou tentar jogar Deixar um tempo maior vindo Eu puxar E aí segurar depois o som Mas a pressão é maior, vai mais ar quando demora muito Estou tenso, eu tô nervoso Olha que eu sou um cara bem calmo Mas pra essa situação aqui, mano Você tá entendendo que ele tá amarrado com um peso do lado do corpo, não? Se ele se for, não vai rolar pelada hoje, mano Não teria nenhum mal o Arthur parte dessa pra melhor Lógico que não teria, pô Sim, a parada é só, mano, a pelada É, o quarta-feira, o dia que a gente marca o futebol Aí, tipo, dá uma amena Espera mais tempo É, tu deixa ele saindo Então se eu fizer junto com a minha respiração Eu respiro É Eu acho que ele volta sem a GoPro Bom, tá começando a funcionar aqui o mecanismo do Arthur Que você tá conseguindo respirar, né, Arthurzão? Pô, peraí Então bora lá, vamos ver Eu sei pra vocês quanto tempo ele vai ficar debaixo d'água com esse mecanismo aqui Não sei, já não sei mais do que é teste, acho que não é Ó, ó quanto tempo Olha isso Olha aqui Olha quanto tempo, maluco Mano, ele tá muito tempo debaixo d'água Tá funcionando perfeito Fica ligado na corda, hein, Aquino Aham Mano, ele tá muito tempo debaixo d'água Mano, que fixo, velho Que que é isso, maluco Ele tá muito tempo debaixo d'água Eu tô preocupado agora Tá muito tempo debaixo d'água Ele tá muito fundo, mano Ele tá funcionando de verdade Tá tudo funcionando perfeito A única questão Manterna Que é super potente A gente já testou aqui à noite Consegue focar tudo isso aqui Pra não fazer efeito lá embaixo Eu sei que tem uma camada obscura E é depois que você passa dela pra baixo Mas vocês acham que eu fui até onde aqui? Até lá Só que lá é o limite do cabo Onde eu consigo ficar te alimentando Enquanto você tá na água Homem-alga, mano Não, mas lá embaixo Eu tendo que me engatar Porque eles são me, tipo, me comendo Tipo, me comendo Assim É, tudo deu Tudo deu Não deu Não deu Não deu Não deu Já era Já era Não, tá funcionando assim Tá não É mesmo? Tá Márcio, mano, tristezaço A gente feita o pátio, mano A gente feita o pátio, mano A gente feita o pátio, mano Eu tirava e ele voltava 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 O Arthurzão sentiu que lá embaixo tem uma pressão muito forte no ouvido Então a gente tá botando um tapa-ouvido nele pra ele conseguir mergulhar sem doer o ouvido É, um tapa-ouvido serve pra tampar o ouvido E aí Vamos lá. Acabei de chegar a uma péssima conclusão. Existe quase três palmos de alga que não permitem eu ver direto o chão. Não é areia como aqui. O mais que eu vejo agora, eu meti a mão só com o detector ou com o imã para buscar. Acho que a solução seria talvez um detector de metal mesmo, uma prova de água. Você ir mergulhando até onde pipar e aí eu escavar. Depois da gente abortar a missão aqui... Foi um censurado aqui, pelo amor de Deus. Tudo bem, porque o menino não está de cueca ali querendo testar tirolesa. Embarra aqui, né? Aê, p... Fiquei no merda ali de soltar, porque deu um impactozão. Vai lá, vai lá, né? Merda, eu não gravei isso a tempo, maluco. O Batman, aliás, que ele sabe voar, mano. Ele deu um pulo para tentar pegar tirolesa ali, que eu só gravei no final, mano. O que está fazendo aqui, não vai? 3, 2, 1, vai. Bom, estamos aqui de volta agora em outro dia. Como vocês puderam ver aí a missão, infelizmente ontem ainda não foi um sucesso. A gente não desistiu dela e vamos continuar, porque o Artuzão vai conseguir resgatar essa GoPro, eu espero. Na verdade, foi um sucesso sim, o lado que eu nunca imaginei que a gente faria um sistema de você respirar debaixo d'água. Embaixo tinha um lago de jacaré, mano. O cara estava tipo um mergulhador embaixo lá do mato, respirando durante 2 minutos debaixo d'água. E eu que acompanhava ele dentro d'água, você via que ele estava muito fundo, muito fundo, era bizarro isso. O Artuzão até gravou um outro lado da história também para vocês, que é como que ele fez todo esse mecanismo, como é que funcionou tudo isso. Que a gente não gravou tudo para vocês, depois vocês chequem lá no canal dele, logo vai sair. Mas também está meio confuso, porque esse vídeo era para ser um outro lado de Coaquino, do nada mudou de ramo e aí... E a ideia desse vídeo era realmente trollar o carro do Coaquino, poder zoar ele, também estrear o canal dele, que para quem não sabe, está estreando hoje. Meu link na descrição, vamos lá dar uma força para o garotão, porque ele está iniciando essa vida aqui de youtuber que não é fácil. Mal sabe ele para o mundo que ele está entrando. Exatamente, mano. Só que aí que tá, o cara chegou antes do esperado, da gente poder se organizar para trollar ele. Então, tipo assim, ferrou 100% a trollagem. A gente escondeu tudo que a gente ia usar para trollar, e ainda ia trollar ele de tarde ou de noite, quando ele não estivesse percebendo. Só que acabou que aconteceu essa história do Artu, que virou uma parada muito intrigante. Consumidora, a gente ficou lá preso e a gente não fez a trollagem. Parada aqui, esse nosso vídeo sai às 7 da noite aí do Brasil para vocês, 6 da tarde aqui para a gente. Nessa hora o Akino já chegou aqui, então mesmo assim, esse vídeo ainda não saiu, a gente já está com tudo aqui, a gente vai fazer a trollagem quando ele chegar hoje. Então isso vai ser o vídeo de amanhã, não esquece de se inscrever se você não é inscrito, para não perder esse vídeo. Para ver a gente zoando o carro dele, porque falando uma resumida, a gente vai trollar ele antes desse vídeo sair, ou seja, ele não vai saber que a trollagem vai rolar, entendeu? Então vai dar, espero que dê tudo certo, que ele não atrase de novo, que ele chegue do nada, que a gente está prontinho para poder zoar o carro dele. Se inscreve, já deixa o like para poder ver essa trollagem amanhã, que vai ser muito engraçado, eu tenho certeza que tudo é certo hoje, né? Ele vai ficar bem puto, mano. É, querido, você entrou para o mundo do YouTube e agora você está perrado, querido. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui com mais um vlog, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, estoura o like. Não esquece de acessar a sala de igual show.com para poder garantir o merch mais bonito do Brasil, é coisa maravilhosa, não é, amigo? E é isso, galera. Um beijo do Google aqui a vocês. Um beijo de novo também a vocês. Até amanhã e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho